A borraquinha tá fora da caixa A borraquinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe maluco e vem se apaixonar A borraquinha não sabe brincar A borraquinha não sabe brincar Chega no bolo e o golpe ela desce Ela sobe maluco e vem se apaixonar